Nascida na Sicília, em 3 de março de 1969, Débora Salvatrice Blando é uma cantora e compositora ítalo-brasileira. Conhecida apenas por Débora Blando, a cantora iniciou sua carreira aos 12 anos, pelo pseudonimo Giovanna, com um álbum italiano Alegria da Gente. Após o lançamento do álbum, a cantora afastou-se da mídia, temporariamente, para dedicar-se aos estudos. Em 1989, foi contratada pela Sony Music Brasil e, em 1991, Débora lançou o álbum A Diferente História. O disco foi um sucesso no Brasil, em outros países hispânicos e na Europa. O primeiro single, Boy, Why U Anamaki Me Blow, alcançou o hashtag 1 no Brasil e foi usada como tema do comercial da Coca-Cola, Diet Coke, nos Estados Unidos, chegando ao top 10 da Billboard Dance Club Play Songs. O álbum ainda teve mais três singles que ficaram em hashtag 1 no Brasil, Inocence, A Maçã e Decadência Avec Elegance. O último single foi Mary Go Round, o qual alcançou o top 20 no Brasil e também entrou para as paradas de sucesso na Europa. Como resultado, a Diferente História vendeu mais de 2 milhões de cópias, mundialmente. Desde então, Débora emplacou vários hits como O Descobridor dos Sete Mares, Unicamente, Gata, Somente o Sol, Próprias Mentiras, A Luz que Acende o Olhar, entre outros e vendeu mais de 5 milhões de discos. Recentemente, a cantora deixou sua carreira musical de lado para tratar-se de seu transtorno bipolar, motivo pelo qual Débora passou por um afastamento popular. Em 2011, é anunciado no site oficial que Débora Blando revisitará sua carreira em show acústico após 8 anos de afastamento. Mais intimista e com o objetivo de passar a limpo sua carreira, sem deixar de dar pistas do que vem por aí. Débora Blando volta à estrada com uma roupagem que inclui dois violões e piano. Com o produtor e parceiro Alexandre Grimm, decidiu com este formato rever seu repertório de sucessos e ainda criar versões de clássicos que vão de Red Hot Chili Peppers e Nirvana Prince, David Bowie e Guns N. Roses. Depois de muito experimentar o repertório, Débora misturou em seu caldeirão de influências canções que revelam seu DNA artístico, demonstrando uma maturidade que a destaca entre o pop produzido no país. Apoiada pelo violão de Ricardo Medeiros e o piano e violão de Grimm, a cantora embarca nesta maratona de shows com o propósito de mostrar ao público suas músicas e interpretações despida de qualquer artifício. Música pura, nua, onde o maior destaque é sua voz e a beleza de um instrumental reduzido e sofisticado. Música pura, nua, onde o maior destaque é sua voz e o maior destaque é sua voz e o maior destaque é sua voz.